A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, e trago a grande notícia do retorno desse grande policial civil, para o nosso orgulho, para a nossa alegria, é ipuense, Farias Filho, de família bastante conhecida e respeitada aqui do município do Ipú. Farias Filho estava atuando em Guaraciaba do Norte há um bom tempo. Já atuou aqui no município do Ipú e está retornando. E lá em Guaraciaba, ele ingressou na política, começou a militar na política e foi eleito, nesta última eleição, a vereador. Mas, pergunta inicial, Farias Filho, como foi esse retorno ao município do Ipú, que está ocasionando esse retorno? Forte abraço, seja bem-vindo de volta ao nosso conterrário. Boa tarde, repórter Chico José, boa tarde a todos os ouvintes aqui do nosso querido Fatos em Debate, ao meu irmão, grande irmão e amigo Hélio. Bem, na verdade, surgiu essa oportunidade, Chico José, o fato de hoje nós estarmos vereador naquela cidade e estar compondo também a questão da delegacia, estava tendo uma certa celeuma no meu ponto de vista, porque vinha causando, na verdade, uma certa ciumeira, por que não dizer, em relação à situação. E, sem contar que isso poderia acarretar em possíveis problemas até no próprio desempenhado do meu trabalho, né? Então, a gente teve uma conversa juntamente com o delegado regional, com o nosso representante do DPI, o Marcos Aureli, a própria delegacia geral, de bom entendimento, e encontramos como uma ótima oportunidade de vir compor aqui essa parceria juntamente com o doutor Romblo, para desempenhar e até, quem sabe, melhorar, por que não dizer, o trabalho que ele já vem desempenhando aqui. Então, foi uma espécie de unir o útil ao agradável, né? A gente está aqui praticamente na extrema, entre Iguaraciaba, porque eu estou residindo ali no São Félix, e aí agora a gente está aqui. Estamos políticos lá e estamos polícia aqui. Boa definição. Disposto aqui para fazer o que for melhor, aqui para o meu povo, da cidade de realmente onde eu sou natural, né? Pelo que eu entendi, o que impossibilitou a sua permanência em Iguaraciaba do Norte foi essa questão de acharem, foi o achismo lá dos adversários políticos, do grupo de situação, que você poderia fazer distinção no exercício da sua profissão de policial civil. Sim, sim. Na verdade, o meu objetivo é desempenhar um trabalho de modo que fique claro para todos que é um trabalho completamente imparcial. Eu não gosto de deixar, seja lá, qualquer tipo de suspeita que for em relação ao meu comportamento. E isso, de algum modo, poderia acarretar, até porque, eu digo isso porque a forma como eu trabalho, eu gosto de tratar todos da melhor maneira possível. Eu não gosto de que alguém procure a delegacia e saia daqui sem resolver o problema. Então isso causa um entendimento para eles lá de que aquilo poderia ser um comportamento político. E não é um comportamento político, é um comportamento meu. É um comportamento meu como profissional que eu sou. Isso eu já adoto há muitos anos. Eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Tanto que a gente está aí há 21 anos. Já passei agora, essa é a minha terceira vez que estou assumindo aqui em Ipú. E assim, procurando fazer o melhor, lógico. E é fazendo o que você gosta que você faz bem. Então eu estou trazendo, juntamente comigo, essa boa vontade de a gente desempenhar o mesmo trabalho que a gente desempenhava lá. Tanto que uma das coisas que se levantam, como sendo completamente complicado, digamos assim, como é que um policial consegue ser eleito fazendo simplesmente o trabalho que a gente vinha fazendo na delegacia. Então assim, é atendendo a todos da melhor forma, atendendo bem, sendo amigo de todos, sabendo dividir o que é certo e o que é errado. Enfim, eu acho que a empatia, empatia, eu acho que é o que resume tudo. Sem dúvida. Empatia. E a gente hoje está aqui de volta. E aí, contando com o apoio de todos para que a gente possa desenvolver realmente esse trabalho que a gente quer. E para evitar essas impressões, você preferiu retornar à tua cidade? Foram quantos anos em Guaraciaba, Farias? Guaraciaba, eu cheguei lá em 2000, final de 2008. E aí, ficamos por um ano como encarregado de unidade, né? Quando eu cheguei lá, a delegacia, na verdade, funcionava o atendimento na cadeia pública. Mas no meu primeiro dia de atendimento, eu já vi aquilo como indevido, porque as mulheres chegavam para prestar algum BO. Os presos tinham acesso pelas celas, né? De visualizarem as pessoas que chegavam, já ficavam mexendo. Acho que, no máximo, 48 horas depois, eu já estava com a unidade funcionando no apartamento que eu aluguei em cima do sindicato. Foi alugado lá, melhor dizendo, né? Dei a indicação e foi alugado para que a gente fizesse esse atendimento onde nós ficamos pousando aproximadamente um ano. Que aí foi quando concluíram a construção da delegacia. E ali nós reiniciamos com a inauguração da nova delegacia, de onde eu permaneci até dia 30, mês passado. É uma classeira aí que você não está começando agora com o doutor delegado Romulo, que está assumindo temporariamente a delegacia de Guaraciaba do Norte. Ou seja, está tudo bem harmonizado, digamos assim. Está, sim. O doutor Romulo já é um cidadão que eu conheço há algum tempo. Conheço, admirava já, antes de conhecê-lo pessoalmente, admirava pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade. A gente percebeu a diferença. Eu posso dizer que o doutor Romulo hoje, delegado daqui de Ipu, foi o divisor de águas. Por que não dizer na nossa delegacia do tempo que existe Polícia Civil aqui no Ipu? Posso dizer que o doutor Romulo faz esse contexto de ser o divisor de águas. Eu acho que você como repórter sabe disso e o povo do Ipu reconhece como tal. Então a gente já se conhecia há algum tempo, cidadão de quem eu tenho grande respeito como pessoa, principalmente porque é um cara completamente empático na forma de ser, na forma de lidar com as pessoas. Enfim, e aí a gente vem somar. Essa mesma força de vontade que ele tem pelo amor que ele demonstra ter pela Polícia Civil e comigo não sou diferente, a gente está aí para somar essa força e dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito. Já são 21 anos de polícia? 21 anos. 21 anos. 21 anos. E como foi ingressar na política lá em Guaraciaba do Norte, cidade que você se radicou, se estabeleceu pelo bom tempo, que atua no seu trabalho de policial civil. E o porquê de ingressar na política? Qual foi a motivação, Farias? Pronto, algumas pessoas que eu atendia, eles tinham essa necessidade diante da forma que eu me importava e eles achavam que o interessante era que eu saindo para a política, aquele comportamento que eu tinha e aquele trabalho que eu desenvolvi poderia ser mais abrangente de forma que beneficiaria o cidadão num contexto geral. E algumas pessoas começaram a me cobrar, disse, rapaz, pelo seu comportamento era interessante que você entrasse na política, era interessante que você trouxesse essa sua forma de trabalhar, de agir com as pessoas para dentro da política, porque você traria um diferencial. E foi aí onde eu tive a ideia, me lancei a primeira vez em 2016, com inexperiência, sem padrinho político e sem sequer cabo eleitoral, que é mais interessante, né? Porque você enveredar pela política, você sabe que tem que ter todo um aparato, mas eu não o tinha. E aí eu entrei, que nem diz o Matuta, entrei mesmo de gaiato, mas lógico, procurando fazer a coisa séria, e naquele momento eu fiquei na suplência. Foi uma experiência? Foi, tirei 700 e alguns votos, fiquei na suplência. Hoje eu sei porque foi que não deu certo, porque quase dava, no final, o próprio sujeito que eu teria apoiado como gestor, no final, entendeu de colocar uma equipe para poder atrapalhar meus votos, porque eu já tinha passado para ele de que eu não seria um vereador para dizer amém, para o que ele dissesse, se não fosse para o bem do povo. E aí, quando foi desta feita, a gente entrou novamente, com o mesmo pensamento, o mesmo contexto, sem cabos eleitorais, só alguns amigos dando essa força, e eu e a esposa, e algumas visitas feitas também com a presença das minhas filhas. Eu posso dizer que foi, assim, uma campanha meritocrática, no que diz respeito ao nosso comportamento, eu como candidato, minha esposa como sendo minha parceira ali naquele momento, dando força no dia a dia, e alguns amigos, que nos levavam a fazer visitas. Eu não chamo de cabo eleitoral, eu chamo de amigos. E graças a Deus, dessa vez deu certo. As águas tentaram vir contra, a gente sabe que o trabalho que foi feito da outra vez, tentou se repetir, dessa vez até mais forte, a perseguição, mas eu acho que Deus está acima de qualquer coisa, e a gente se agarra nele, e tudo dá certo. Quando a gente sonha... No final, 916 votos. Excelente votação. Excelente votação. E aí a gente está procurando fazer agora um trabalho realmente diferenciado, é um trabalho que não deixa de ser novo para a população de Guaraciaba. Eu tenho o meu jeito de lidar com a política, eu defendo o que eu acho que é certo para a população num contexto geral. Eu não defendo o A, nem defendo o B, eu defendo num contexto geral. Acho que se é bom para um, tem que ser bom para todos. E eu acho que o gestor tem que estar focado nesse ponto. No momento em que ele desliza, aí eu já vou para cima para realmente apontar onde é que está o erro, colocar o dedo dentro da ferida, porque eu acho que essa é a função do vereador, é de fiscalizar e de tentar realmente consertar tudo para que isso chegue bem até o final da linha. Porque eu acho que o gestor, ou seja lá o vereador, nós estamos vereadores, nós não estamos ali para ficar o resto da vida. E eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento e de respeitar o cidadão que é nosso patrão, é quem paga o nosso salário e que nós trabalhamos para ele. Infelizmente, alguns políticos não têm esse pensamento. Forte abraço, sucesso e um retorno em que você possa continuar exercendo bem o seu trabalho na Polícia Civil. E finalizando com aquela frase que você disse no início da nossa entrevista, Polícia no Ipú e Político lá em Guaraciaba do Norte. Isso, meu irmão. E sucesso nessas duas funções. Obrigado. Fico grato aqui pela sua atenção, José. A gente está aqui à disposição, no que depender da gente também, para o melhor desempenhar do seu trabalho. Forte abraço ao meu irmão Hélio, ao Edivani, a Edivani Lopes, enfim, e a todos os ouvintes que estão nesse momento aí ligadinho no programa, que Deus ilumine a todos nós e a todo esse povo maravilhoso aqui. Estamos por aqui, a receptividade foi ótima e eu acho que tem como a gente fazer realmente um trabalho à altura do que o povo de Ipú merece. Você está em casa. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Um abraço. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. O repórter Francisco José.